E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Felipe, se você me fez mais um vídeo dessa vez, eu vou ensinar a vocês um tipo de tutorial de PowerPoints, ok? Beleza, eu toquei o meu projeto certinho, ó, tudinho. Então galera, agora eu vou ensinar a vocês alguns detalhes, algumas outras coisas. Detalhe de imagem, quando você pegou a imagem, você pode ver que é sobre esse formatar, esse formatar só pode mudar as coisas e não explicar tudo que vai ser de coisa, esses volentos, ovelha que você pode alterar o fundo, as coisas assim. Aqui que você mexer, aqui que você ajustar, ok. Deixa eu ver pra achar alguma outra coisa. Aqui ó, ó, aqui você pode formatar o filme aqui, escolher tudo, aqui que você formatar a imagem, ele também. Aqui vai se formatar o botão, o cor, é, o contorno, o objeto, essas coisas. E tem como, também tem como, assim, Isso aqui tem como, se eu for, então você vai dar um link, tá? Então galera, agora, agora existem algumas formas pra você terminar a apresentação. Primeira, ó, que eu vim aqui, Ó, subiu, vai passar a slide que eu coloquei. Não sei o que é a slide chata que eu coloquei. Assim, vou fazer uma coisa antes. E vamos escorrer aqui com uma animação. Subiu, beleza? Vai aparecer aqui, ó, vai acabar. Agora, se você quiser colocar um botão pra acabar. Vocês, obviamente, vão em... Teleformas, localizações. Aí você escolhe um. O que que é isso? Vou colocar isso aqui. Aí aqui, ó, você pode vir aqui, imperdifipada, você pode colocar aqui. Finalizar a apresentação. Ok. Então, ó, o que vai acontecer? Aí eu vou falar. Pronto, acabou. Eu vou clicar aqui. Finaliza, acaba. Ok? Então, esse é um jeito de finalizar. Tem outra coisa que você pode fazer. Aqui no slide. Aqui, ó. Cadê? Avançar a slide. Aqui, você pode selecionar, tipo, eu tô... Ah, deixa eu ver. Eu tô 20 segundos aqui. Depois de 20 segundos, ele vai passar o slide. Como esses slides ocultos, vai finalizar a apresentação. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui 5 segundos. Ó, você viu que ele já tá fazendo isso automaticamente. E acabou. Entendeu? Então, essa que é a função de automaticamente. Então, galera. Não tem muito o que explicar. Vou deixar isso aqui pra download. Aqui. Não é um tutorial tão avançado aqui de... Portpoint. Tem muito mais coisa aqui pra se revelar. Mas aqui é um básico. Se eu quiser fazer um trabalho legal. Algo bacana. Ok? Então, ficou bem legal esse trabalho que eu fiz aqui. Então, obrigado por entrar aqui e assistir o vídeo. Obrigado por ter séries. Inscreva-se no canal. Porque vai girar um vídeo, galera. Que você não sabe como. E até o próximo vídeo. É claro que mais uma série. Falou. E pra terminar. Só vou fazer uma coisa. E por diante da volta da noite. Obrigado.